O leilão da integração aconteceu durante quatro dias e foi um grande sucesso. Ontem domingo foi também o dia de sortear a bezerra de ouro. E os números superaram todas as expectativas dos responsáveis pelo leilão e de todos aqui do Centro Educacional. Nós estamos nesse momento, inclusive, bem próximo às prendas que ainda não foram retiradas. Algumas sobraram e já tem destino também para o que vai ser feito com elas. E a Silvana vai passar pra gente o resultado desse leilão. Então, leilão de grande sucesso, como eu falei, Silvana, eu vou deixar você falar sobre os números. Nós só temos a agradecer a população de Rolim de Moura e outras regiões que participaram, a todos os organizadores, ao Rótere, as pessoas do Rótere estiveram conosco, também o pessoal do leilão Direito de Viver. E foi um sucesso, superou as expectativas porque nós tínhamos acabado de sair do nosso arraial, o arraial da integração, e já entramos nesse evento. Foi pensado antes, mas assim, pela questão de logística, acabamos fazendo nesses quatro dias, agora em agosto, terminando ontem, domingo, dia 28, como você disse, com o grande sorteio da Bezerra de Ouro, né? E o resultado fantástico, R$ 131.500. Nós não esperávamos, superou as expectativas e já estamos aqui animados para o leilão de 2023. Silvana, o valor das cotas vendidas separadamente das prendas, quanto foi arrecadado com a Bezerra de Ouro? As cotas, elas tiveram 802 números vendidos, né? O que dá um valor de R$ 40.100. E nós estamos agora fazendo a computação do resultado das prendas, né? Mas o total foi de R$ 131.500. Nós não podemos esquecer de falar das pessoas que doaram as prendas, que doaram as cabeças de gado, a Bezerra de Ouro, e também as pessoas que ajudaram na organização, Dorli, o Emerson Boritza e também o Sérgio Funk, que foram pessoas, assim, peças fundamentais para o leilão, que foi um leilão online acontecer. Exatamente, né? Nós tivemos aqui presente esses quatro dias, pessoas, assim, que estão, são experientes, né? Como você citou, Sérgio Funk, Boritza, né? Nós também não podemos esquecer da dona Davina, né? Nossa patrocinadora também, ela e o doutor Ivan fizeram a doação da Bezerra de Ouro. Mas a gente, que junto com a gente, fazem parte da diretoria do Sérgio. A Janete Miller, né? Que também faz parte da diretoria do Sérgio e faz parte do Rotary e do leilão Direito de Viver. Doutora Vanusa esteve aqui presente, uma grande doadora. Então, a gente não pode esquecer esses nomes, mas também a gente não pode só centrar neles, porque todos ajudaram, todos participaram. A população, os doadores, a gente agradece muito. Tivemos aí grandes nomes de outras cidades presentes, arrematando, brigando. Foi lindo de ver. Na realidade, sobrou poucas peças, né? Poucas prendas e com essas a gente vai estar vendo uma possibilidade de fazer um outro evento ou elas ficam para o próximo leilão, porque a gente já está aqui animado para o leilão da Integração 2023. Já estamos contando com a participação de vocês. Lembrando, Silvana, que todo o valor arrecadado é em prol do Centro Educacional. Tem várias áreas aqui que precisam desse auxílio e veio em boa hora. Exatamente. Como a gente sempre fala, o Centro Educacional, ele depende da doação, do coração bom da população, que sempre é com a gente, né? Então, esse dinheiro vai ser usado para manutenção, pagamento de funcionários e outras coisas que a gente está aí já organizando.